Olá Jardim 1, hoje dia 8 do 2 de 2021, segunda-feira. Vamos começar nossa aula com a disciplina de linguagem oral. O tema escrita do seu nome. Com a ajuda do seu responsável, vocês vão realizar as seguintes atividades. A primeira está perguntando quem escolheu o seu nome. Quem foi o papai, a mamãe? Vocês vão perguntar para os seus responsáveis. Em seguida, vocês irão escrever o nome de quem escolheu o seu nome, tá legal? Em seguida, vocês vão recortar as letras do seu nome e colar nesta atividade, tá legal? E a nossa segunda atividade, com a ajuda do seu responsável, você vai pintar as bolhas com as letras do seu nome, combinado? E a nossa disciplina de matemática, nossa primeira atividade, seu responsável vai traçar um caminho no chão com fita crepe, onde você irá caminhar entre essas fitas sem ultrapassar os limites laterais, tá legal? E a nossa segunda atividade, vocês vão ajudar a Mônica a chegar nas flores. Olha só, ela quer chegar nas flores. Vocês vão observar o caminho que ela vai ter que fazer até chegar nas flores. Vocês vão estar utilizando o lápis de escrever e logo em seguida vão fazer a pintura da Mônica e das flores, tá legal? E a nossa terceira e última atividade, vocês vão cobrir os pontilhados do caracol, olha só, e da centopeia, após vão fazer uma linda pintura. Tchau, beijos e até a próxima aula!